O Departamento Médico do Corinthians continua assim, bastante ocupado, movimentado. E Elias deve perder o restante da primeira fase da Libertadores. O Departamento Médico do Corinthians ganhou novos residentes. Caste com edema muscular na coxa vai ser reavaliado até o final da semana. Já o meia Marloni fica um mês fora com entórcia no tornozelo. Fiquei muito chateado, reclamei muito da arbitragem no pós-jogo. Falei para o árbitro, olha lá onde o cara está. Olha lá, perdi o atleta. E aí tem a misteriosa lesão do Elias. Uma fissura na fíbula da perna esquerda. Em outras palavras, uma quase fratura. A cronologia é a seguinte. Elias sofreu uma pancada forte no jogo contra o Aldax. Não enfrentou o Capvariano nem em São Paulo. Voltou a campo contra o Cobressal pela Libertadores, depois de conversar com o Tite e o médico Júlio Stancat. Esse Tite tem uma dor, ela é uma dor suportável. E nós temos a necessidade, por isso que eu estou agradecendo e mostrando para o torcedor o quanto o atleta estava passando por cima de uma adversidade. Por quê? Porque é um atleta de tamanho e importância, num jogo de tamanho e importância. Não tem como eu te afirmar que ele teve ou que não teve. Após o jogo do Cobressal, que ele teve uma dor maior na perna, foi que daí reavaliamos ele e foram solicitados os exames onde apareceu essa fissura. Elias vai desfalcar o Corinthians em jogos do Paulista na primeira fase da Libertadores. A moeda tem dois lados sempre. Um é o lado legal da oportunidade. E o outro é o risco que eu corro de ser chamado de professor Lampadinha. Professor Pardal? Não, professor Lampadinha.